A exposição reúne quadros que mostram as artes acadêmica, moderna e abstrata. As mulheres preferem quadros florais e os homens, as paisagens. É baseado em critérios detalhistas que a artista plástica Isabel Barcelos produziu mais de mil quadros em 20 anos de carreira. Isabel também participa de feiras itinerantes em todo o Brasil. Já esteve em Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Desta vez, em Minas Gerais, expõe em Varginha cerca de 50 quadros diferentes. Já expus aqui várias vezes, tanto aqui quanto lá em cima, no antigo Sino Capitório. E para mim é muito gratificante, é um prazer imenso, porque eu sou dessa terra, nasci aqui, tenho muitos amigos aqui. Legenda Adriana Zanotto